Mauro, você promete para o tio que você nunca vai namorar? Sim. Olha para mim. Sim. Fala, quando você vai lá para o sul, você vai arrumar namorado? Não. Você vai passar a vida inteira sem namorado? Uhum. Promete? Uhum. Então promete, então. Aqui, ó, o dedinho aqui, ó. Falei o prometo. Passar a vida inteira sem namorado. Passar a vida inteira sem namorado. Tá bom, hein? Tá gravado.